Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Neste programa, Espiritismo BH vai abordar um tema muito interessante que traz a curiosidade para muitas pessoas, que é a evangelização de bebês. E nós trouxemos como nossa convidada a Sheila Passos, que trabalha com isso já há alguns anos, né Sheila? Tudo bem? Tudo bem. Uma honra para nós ter você aqui conosco, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Sheila, por que é importante evangelizar as crianças de modo geral? Primeiramente, eu acredito que a gente vai nutrir a criança. Nutrir do mesmo jeito que a gente necessita nutrir com alimento, evangelizar é nutrir com alimentação espiritual. E quando a gente... E uma outra coisa importante também é que a gente vai estar cumprindo os nossos combinados do lado de lá. A gente faz, olha, vou nascer na sua casa, você me leva para a evangelização porque eu preciso de evangelho. Então eu acredito que nós temos uma série de combinados do outro lado e quando a família consegue encaminhar a criança para a evangelização, está cumprindo esses combinados e apresentar Jesus às crianças, desde a mais tenra idade. E qual a idade mínima que se praticava no passado, antes da aplicação desta nova metodologia? Bom, geralmente era assim, ou de zero a cinco anos, todo mundo junto, ou a partir dos três anos. Então, por exemplo, se a mãe tinha uma criança de três anos e um de... um recém-nascido, um de um ano, ficava todo mundo junto, ou a mãe só no salão com estudo e a criança a partir de três anos, alguns centros sim, mas a maioria de zero a cinco anos, todo mundo junto. A gente passou um tempo procurando, porque começa assim, quando eu tive minha filha, e eu andei vários centros em Belo Horizonte e era dessa forma. E a mãe me traz pra gente que são três mil dias, nesses três mil dias que se faz todo o processo reencarnatório e eu ficava muito angustiada, porque a maioria é assim, ah, a partir de três anos que vai pra turminha, poxa vida, mil e quinhentos dias perdidos nesse processo, né? Então, nós convidamos uma amiga que... eu sou terapeuta profissional, a Sandra, psicóloga, também com bebezinho, e a Daniela, pedagoga. E aí, a gente compartilhou essa angústia e a gente pensou em começar o trabalho com bebês. que abrangesse a idade menor de três anos. Mas parece que havia também um formato a partir de três anos? Sim. Em alguns lugares, a evangelização começava com a criança a partir de três anos. Ela poderia participar. Antes disso, não. Ou, tinha numa mesma sala, todas as crianças novinhas até cinco anos. Então, se tinha um bebê, a mãe ficava junto ali com o bebê, mas todo mundo misturado até cinco anos. Não era uma coisa direcionada para o bebê. Ou seja, não tinha a turminha separada só para os bebês, né? Não, não. E qual que é a origem da definição metodológica e da prática da evangelização de bebês no Brasil? Bom, nós iniciamos aqui em Imbro Horizonte. Depois que nós... tem cinco anos que a gente faz esse trabalho. Depois que a gente começou, nós tivemos notícia que também tem o pessoal em Goiânia, o pessoal da Fé Ego, a Cíntia Soares, também desenvolve um trabalho de evangelização com bebês. E nós sabemos que a nossa metodologia, a nossa... digamos, os nossos objetivos, a nossa justificativa é muito próxima. É muito próxima. Só difere o nosso programa, a nossa linha de trabalho é que difere. Mas os nossos objetivos são idênticos. ou seja, o espírito sopra onde quer, né? Não sabemos ainda se em outros locais, né? Do Brasil também iniciou. Temos a notícia lá da Fé Ego, que na verdade começou antes de nós. É... Mas em outros locais a gente não consegue. E hoje não. Hoje... A Federação Espírita de Goiás... De Goiás. É... Eles são os pioneiros, digamos assim, nessa época. Não sei te falar. Aparentemente, né? É, não sei te falar, mas eles começaram antes da gente. E a gente descobriu isso depois. Mas nossa linha, assim, de pensamento, de justificativa, é idêntico. É idêntico, né? Só o programa desenvolvido que é diferente. Sheila, parece ser um paradigma comum que bebês não poderiam ser evangelizados. Onde que está o equívoco nesta pressuposição? Antigamente acreditava-se, por exemplo, que o bebê não podia sair do quarto antes da primeira quarentena, né? Que os bebês não abriam os olhos. É, então... E acreditava, assim, que o bebê tinha que ser tratado como se fosse, assim, um bibelô, é... E que não podia ser muito exposto muito tempo ao sol, nem isso, mas com o tempo, com o conhecimento, as pessoas foram percebendo que era o excesso de cuidado e que muitas vezes tirava o estímulo desse bebê para aprender. E hoje a ciência traz que, de zero a um ano, é onde acontecem as maiores multiplicações neuronais do nosso cérebro. Nunca, em nenhuma outra fase, multiplica-se tanto os neurônios. As conexões neurais mesmas, elas acontecem a partir do momento que a criança vai tendo contato com os estímulos, com as pessoas, com os animais, com a natureza, com a forma que se coloca. A partir do momento que as pessoas passam a ter consciência disso, as crianças vão sendo estimuladas cada vez mais cedo a uma série de coisas, inclusive para a evangelização de bebês. Inclusive nesse processo da gente nutrir a criança com o evangelho de Jesus da mais tenra idade. Porque o bebê, ele está lá dentro do líquido amniótico que é uma água, é uma textura. E quando ele é colocado na banheira, ele sente uma textura muito próxima. E a gente vai nomear. Olha a água, que água quentinha. Então ele vai registrando. Opa, isso aqui é água. Isso aqui eu gosto. É agradável. Então tem todo um sensorial envolvido, né? Todo o nosso trabalho é sensorial. Todo o nosso trabalho, ele é estimulado sensorialmente. Então a gente quer dar, a gente vai nomear o que se come, o que se cheira, o que se vê, o que se toca, o que se ouve. Todo o nosso trabalho é baseado, tem uma linha mestra que é de estímulo sensorial. As crianças vão experimentar. Ah, que a gente vai falar mais na frente. A gente trabalha reino mineral. Então a gente leva terra pra sala, areia, as crianças tocam, a gente põe no pezinho do bebê, ele vai reagir com aquele estímulo. Reino vegetal, eles vão comer ali o alface, eles vão sentir o cheiro do hortelã, da salsa, isso de uma forma bem direcionada, no sentido do nosso propósito é que ele sinta esse estímulo. Então, a gente faz o nosso programa todo baseado nessa estimulação que ele vai experimentar, ele vai comer, ele vai cheirar, ele vai ouvir, ele vai tocar, e a gente vai nomear esses estímulos. Então como é que são elaborados os planos de aula com tanta riqueza, de estímulos, como você está falando, como é que se compõe esse trabalho pedagógico? Bom, quando nós começamos, nós começamos com as crianças de zero a três. E a gente fez uma temática que era estudar sobre Deus. Depois, nós vimos que de zero a três era muita diferença de idade. hoje nós temos uma turma de zero a um, de um a dois, e de dois a três anos. A temática de zero a um é sobre Deus, Deus Pai e Criador. O temário é fixo e nós usamos esse temário o ano todo, do início até o final. Nesse temário, primeiro, as aulas são divididas em quatro tempos de 15 minutos. Então se é uma hora de evangelização, a cada 15 minutos a gente muda a atividade. Segundo, então primeiro tempo, a gente faz uma integração com a criança e aí como são bebês, né, então lá de zero a um e tem bebês de um mês, de dois meses, de três meses, até um aninho. Então a gente vai cantar pra essa criança, vai falar pra ela onde ela está. Então, por exemplo, Bom dia Marcelo do meu coração, você está na evangelização. A gente estabelece esse olho a olho com o bebê, esse tete a tete. A gente fala o nome dele, a gente toca e a gente fala onde ele está. Todas as aulas é assim. E por que a troca de 15 em 15 minutos? Porque é pra criança não se distrair muito, não se dispersar. Então, aí nesses primeiros 15 minutos a gente faz essa musiquinha e mais outras tantas de evangelização. Acabou esses 15 minutos. Nessa turma, a gente tem, a gente começou a trabalhar com um tapete, que a gente chama de tapete contador de história, que não é nosso esse nome, inclusive. A gente adotou isso. Então a gente abre o tapete que a gente tem ali encenado como se fosse um céu e uma terra, e a gente vem com um solzinho de pano, de tecido. O que tem no céu? O sol. O que tem as nuvens? Antes disso, inclusive, a gente começa com a gênese planetária. O que é isso, né? Lá no caminho da luz, quando vem falando que Deus, né? Ele chama Jesus pra nos auxiliar e nós temos um boneco que representa Jesus e ele vem com a terra fazendo aquele barulho. A gente tem sempre todas as aulas um tapetão grandão azul. Então a gente coloca vários planetas. Então as crianças todos os dias chegam na sala e tem os planetas. E a gente chega com Jesus que tá maruzindo a terra. Ajuda, ajuda a cuidar da terra. Ajuda Jesus a cuidar da terra. Eles pegam, fazem, tem um papel celofone do lado que faz muito barulho. Então aí, quando a gente, depois a gente coloca Jesus do lado, a gente abre esse tapete que é a terra e ao longo do ano a gente vai acrescentando os elementos. Então a gente vai, faz várias aulas, por exemplo, do reino mineral. Então, o que Deus deu pra terra? Pra nós aqui? Primeiro a gente vai trabalhar o reino mineral. Então nesses primeiros, nesse segundo tempo de história que é no tapete, a gente apresenta os elementos ali. Então no reino vegetal vão entrar as plantas, no reino animal vão entrar os animais, até o reino ominal. Estão sendo apresentados ali. Depois, vamos supor, nessa aula de reino mineral, que a gente apresentou ali a água, tem a chuvinha. O que que mora na nuvem? A chuvinha. E a gente espirra a água das crianças. Chuva que cai, plim, plim, plim. Na nuvem lá a gente molha. Que isso? É água. Olha que água gelada. Porque a gente quer estimular esse sensorial. Você tem uma ideia? Meu filho, ele nasceu em abril, não choveu. Lá pra novembro choveu. Quando ele viu a chuva, que ele estava mais ou menos com uns oito, nove meses, plim, 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 plim. Se melou, né? Porque ele associou. Que aquilo que a gente contava na história era aquilo que estava caindo. Ele queria dizer que o plim, plim, plim era a chuva. Ou seja, é conhecimento, já é o feedback dele. Bom, então nesse primeiro tempo, nesse segundo tempo que a gente conta no tapete, a gente fecha o tapete, acabou o segundo tempo dos quinze minutos. E aí a gente traz a parte de vivência, de concreto. Eu levo uma bacia de água pra sala, uma água fria, outra com água quente, morninha, né? Claro. E o gelo. E aí as crianças vão lá colocar o pezinho, a mão, bate, molha. Olha a água, a água fria. Vamos ver a água quente. Olha, a água também pode ser quente. A água gelada, põe, e as crianças reagem. Isso é um sentimento. Né? De colocar ali, voltar. Isso é um sentimento. Então as crianças vão experimentar isso e a gente fala porque a água aceita. Aí a gente joga uma alelina vermelha, por exemplo. Olha, a gente jogou água, tinta vermelha na água e ela aceitou, ficou vermelha. Se eu jogo açúcar, ela também aceita. Se eu jogo lixo, ela também aceita. Então a gente vai trabalhando a questão já da aceitação, da humildade, né? Jesus lavou os pés dos discípulos com água. Então a gente vai trabalhando essas outras propriedades, os minerais. Aí fecha o tapete e a gente tem uma última parte que é a de socialização. Por quê? A criança já rebe muito estímulo, então ela já está com fome, ela já quer mamar, comer alguma coisa. E é, pra gente, um pré-requisito é a presença da mãe, do pai ou de uma avó. Durante a aula? Durante a aula toda. A criança não fica sozinha. Porque nós fizemos intencionalmente um projeto, um programa de trabalhar o processo de visualização pra o bebê, mas que está sendo trabalhado também ali a mãe. O vínculo afetivo tanto com mãe, com pai, com avó. E é muito interessante isso porque hoje a gente tem os relatos assim. Uma avó que levava o netinho, ajudava a mãe a levar o neto, assistia as aulas. 70 anos. Ano passado, início desse ano, início desse ano, eu encontrei com essa senhora e ela falou assim, olha, vou te contar uma coisa. Eu me tornei espírita por causa dessas aulas com os netinhos. Eu vou escondido, minhas amigas não sabem ainda não, eu vou na igreja com elas. Mas o meu coração agora é espírita. Então é muito legal se ouvir isso porque, na verdade, esse processo foi ali, essa avó participou praticamente três anos. Então você diria que além de haver o acompanhamento e o estímulo à criança pela presença do pai e do avô, há também um comprometimento dos adultos para prosseguir no lar com alguma coisa? Com certeza. Como é que faz isso? A gente estimula para que os pais façam o culto no lar, muitas vezes repetindo o conteúdo dessas aulas. Por quê? Nessas aulas que eu estou te falando, é aí Deus. Depois dessa parte mineral vai entrar o vegetal, o reino vegetal. Então a gente vai levar folhas, alface, hortelã que eles vão sentir o cheiro, vão degustar, legumes que eles vão degustar, flores, a gente vai lá para a rua e vai falar sobre a árvore, sobre as trocas, as trocas gasosas, né? Tem o fluido vital. Então aí o que a gente fala assim? O que Deus deu para o reino vegetal? Deu o fluido vital. Que é o flu, 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 fluido vital. Mora nas plantinhas, no reino vegetal. Porque tudo que tem vida tem fluido vital. Então a gente usa a bolinha de sabão que os meninos amam e é o nosso fluido vital. Então toda vez que entra o reino vegetal, por representar ali o primeiro processo de vida, a gente apresenta o fluido vital. Depois, lá no reino animal, quando a gente vai começar a apresentar os animais, a gente tem um canudinho que a gente vai soprar e a gente sempre chama o que Deus deu de presente para o reino animal. O princípio inteligente. Aí tem a musiquinha do princípio inteligente. O princípio inteligente todo animal tem. Pequenininho, o grandão, princípio inteligente, ele tem. Então, toda vez que entra o reino animal, tem. Marcela tem fluido vital? Tem. Marcela tem princípio inteligente? Também tem. Mas o representante ali é o reino animal. Depois vem o reino ominal, que a gente vai apresentar o ser humano. Então a gente apresenta o espírito e apresenta o ser humano. E aí, Deus dá de presente para o ser humano o pensamento contínuo. E a musiquinha é assim. E o pensamento contínuo é um colarzinho de canudinho de refrigerante. Que a minha menina até hoje, com seis anos, quando pega, põe o... Mãe, meu pensamento contínuo, eu vou para a escola com ele. Então é o pensa, pensa, pensa bem. Todo ser humano tem. O pensamento é contínuo na menina e no menino. Pensa, pensa, pensa bem. O adulto também tem. Pensa, pensa, pensa assim. O pensamento não tem fim. E aí a gente vai estudar os sentidos. Então, tato, audição. Então, se é a visão, eu escureço a sala toda. E aí quando a gente, olha, está escuro. Que escuridão. Aí acende a luz. Ficou claro. Nossa, está escuro. É o que o olho vê? É o pano colorido? Olha isso aqui, é vermelho. Olha o que o nosso olho vê. O que o nosso ouvido escuta? A gente leva instrumentos musicais. O que a nossa boca come? A gente leva coisas para experimentar. Então, vai até o final do ano no reino ominal e termina com o nascimento de Jesus. E esse nascimento de Jesus, depois a gente tem a missão de Jesus, que é a nossa última aula, que sempre é em alguma instituição onde a gente vai visitar. Seja asilo, caminhos para Jesus, que a gente foi esse ano, que é para as crianças vivenciarem aquilo. Então, esse é um módulo de Deus. Depois, vem o módulo de Jesus. Os outros dois são sobre Jesus. Então, no início do ano, Jesus nasce. Primeiro tem ali, saída de José e Maria, de Nazaré para Belém. Então, aí tem todo aquele processo de fazer ali um roteiro com as crianças. A gente vem tomar musiquinha, que a gente vai passear em Belém, que a gente vai passear em Nazaré. E aí, vai ter o nascimento de Jesus. Depois, nós temos uma série de aulas de Jesus bebê, porque a criança, enquanto bebê, ela vai se identificar com Jesus. E é muito bonitinho, porque eles vão cuidar de Jesus. Vão andar, porque nessa turminha, a maioria já está andando, que é de um a dois anos. Fazem a rodinha para ir para Nazaré, que a gente canta. Vamos passear em Nazaré, de mãozinha dada com Jesus. Aí, a gente faz o personagem José, Maria. Nós fizemos a casinha. Antes, eram duas cadeiras, com um pano em cima da casinha de Jesus. Onde a gente entrava com as crianças. Eles faziam o culto no lar. Aprendiam com Jesus, ainda criança, a dar o passe. Jesus encontrava com o primo João Batista, pequenininho. Porque nossas aulas são baseadas, a partir do segundo ciclo, de Jesus, no Evangelho de Mateus e no Boa Nova. E a de Deus é toda na Gênesis. Gênesis, a caminho da luz, são as nossas bases de estudo. Tudo muito bem fundamentado. E nas aulas de Jesus, então, a gente faz uma série com Jesus, criança, e depois Jesus cresce. E ele cresce e vira um contador de histórias. Aí entram as parábolas, entram as partes das curas, e a criança vai vivenciar na sala. Então, na nossa sala, não tem carteira, não tem mesa, é um tapete grande no chão que a gente fica sentada no chão, inclusive os pais. Então, todo mundo ali sentado para a gente ficar na altura da criança. Então, todo mundo sentado lá no horto também com os pais. E aí, quando a gente fala assim, por exemplo, lá no ciclo de dois a três anos, que Jesus já está no processo das curas e das viagens para Jerusalém, a gente faz as aulas vivenciais dessa forma para eu explicar. Por exemplo, a cura do paralítico em Cafarnaum. Então, que vai subir no telhado e o paralítico, ele desce e lá embaixo está Jesus e Jesus cura o paralítico. Então, a gente faz uma ensinação com as crianças. Então, ah, quem está doente? Então, sempre vai ter um doente ou uma criancinha doente ou é a mãe que está doente ou é a avó e que eles vão aprender a dar o pássaro, a água fluidificada. Mas nesse paralítico de Cafarnaum, a gente experimentou com uma criança e depois todos queriam ficar doente. porque a gente passava por cima da casa. Eles desciam e eles desfalecem. Então, a cabeça para trás, o braço. E aí a gente passa... São atores profissionais. Aí passa pela casinha. Aí lá embaixo está o boneco representativo de Jesus que eles adoram e que aí todas as crianças vão dar o passe junto, junto com Jesus e pronto, melhorou. Então, é essa vivência que a gente faz. E quando você falou a parte assim, que tem que estar um pai, que a gente faz, intencional, é intencional. E está acontecendo uma coisa inédita no movimento espírita para nós, que é o desejo dos pais continuarem nas salas com os filhos. Então, isso para nós é inédito. E esse ano, lá onde a gente evangeliza... Continuarem como assim, depois de passar os três anos? Depois de passar os três anos. Porque, como a gente tem cinco anos que a gente está evangelizando, esses que estão viram agora, aqui, a gente pode ficar na sala com os meninos? Não, porque... E aí, lá a gente propôs esse ano e esse ano. O que a gente está fazendo? A gente está ampliando esse programa dos bebês para criança de três a seis anos. Nós começamos esse ano. Por causa dos pais. Por causa das crianças e por causa dos pais também. Então, começaram as aulas. As aulas são vivenciadas as crianças vão experimentar esse sentimento de cuidar, de fazer. E os pais participam. E os pais querem continuar participando junto. Então, é muito interessante isso. Porque, além do vínculo ali, mãe e filho, se criou um processo de vínculo com a evangelização. De interesse, né? De interesse. E aí, que tem a questão do link do pai continuar fazendo isso com a criança em casa. Porque a gente estimula que se faça isso no oculto no lar. Quando a gente começou essa proposta de fazer a aula de criança de três a seis anos, esse mesmo programa, eu fui testar lá em casa. Eu tenho um filho de quatro, uma de seis. Então, eu fui testar uma aula, por exemplo, de bodas de canar. E a gente falou assim, como é que nós vamos fazer? Como é que isso vai ser vivencial? E aí, a gente pega um flaneirógrafo e a gente tem os bonequinhos, tem Jesus, tem a Galileia inteira, tem Jesus, tem os discípulos todos e que a gente vai montando ali. E nesse dia, foi muito interessante, porque era época de Natal e meu marido estava conversando com a minha filha que a gente teria que doar alguns brinquedos porque ia ganhar outros. E fechou o tempo. não que eu não vou dar meus brinquedos, eu vou dar minhas bonecas. Isso antes do culto. Então, foi aquele choro, foi aquela coisa assim que sempre acontece antes do culto, alguma coisinha, né? E aí, foi interessante porque eu falei assim, vamos começar o nosso culto em burrada, de costas, braço cruzado, de costas, na poltrona e a gente faz o nosso culto no chão. No chão. Então, a gente abre o flaneirógrafo e falou assim, hoje, o nosso culto, nós vamos estudar sobre as bodas de Caná. Você sabe o que é bodas? Bodas é casamento. Aí ela, já sei, a minha Barbie vai casar com o Max Steel. E aí, foi lá, pegou a Barbie de noiva, pegou o Max Steel e aí, os convidados daquele culto eram Batman, Robin, Homem-Aranha, Super-Homem, Bendez, Papai Noel, que não podia faltar, que estava lá, Papai Noel, Jesus e a Galilé inteira, porque estavam lá esses convidados, as polis todas, polis, outras Barbies, e aquilo ali virou o nosso culto, virou o nosso bolsador de Caná. Antes, eu já tinha feito ali uma vasilinha, que é a nossa vasilinha de culto, ela é uma jarrinha de cerâmica azul, porque ela é fácil dos meninos mexerem, assim, aí eu coloquei suco de uva lá dentro. Então, quando eu expliquei, e a gente seguiu o capítulo que se chama Amor e Renúncia, do Boa Nova, porque a nossa proposta é de seguir, por exemplo, a Boa Nova nessa turma de três a seis anos. O Amor e Renúncia, Jesus vem tratando muito da amizade, que foi o primeiro, a primeira coisa que Jesus fez em público, então ele fala muito da amizade e a gente foi trabalhando, foi falando que na festa acabou a bebida e como é que seria, como é que se fosse o nosso amigo que acabou a bebida, como é que a gente faria e tudo e a Maria vem e fala para Jesus que o amigo estava em dificuldade porque acabou a bebida da festa e Jesus pega lá os seus tonéis de purificação, que já eram de purificação, que eram cheios da água e que fluidifica, então os meninos também foram fluidificar a jarrinha, quando virou a jarrinha e tinha, que não era água, ele, mãe, que isso? Pois é, foi assim que aconteceu lá na festa, as pessoas se assustaram porque a água se transformou em vinho, eles beberam, mas é suco de uva, é suco de uva para criança, né? Mas é, o vinho na festa de verdade foi o vinho, por quê? Porque Jesus quis ajudar aquele amigo que estava passando dificuldade por causa da festa dele e a gente foi falar dessa questão de amizade e quando a gente falou que agora cada um vai representar ali um amigo e um presente para dar a um amigo, a minha filha fez no desenho, ela fez uma bonequinha, ela segurando a bonequinha e dando para uma amiga, que é uma amiga dela, a amiga da minha irmã que tem 26 anos, inclusive, a Márcia, e ela falou assim, mamãe, e quando ela falou, nossa filha, você vai dar para ela e tal, ela foi nos brinquedos dela, pegou a boneca, que não é velha, arrumou a boneca, eu vou dar para a Márcia, né boneca? então a gente viu que alguma coisa ali mobilizou transformação do que estava antes. A questão da renúncia. Alguma coisa ali mexeu na questão da renúncia. Então aí a gente viu que valia a pena fazer o programa e esse programa que está se estendendo agora, ele vai focar, vão ser os discípulos. Então de uma forma que essas crianças sejam ali os discípulos. e a gente estimula que os pais façam o culto de uma forma parecida com isso, para que seja um atrativo para a criança, para que esse hábito do culto se torne real em casa, sabe? Então assim, é muito legal e a gente vê o que acontece. O que nasceu lá nos bebês está tomando outras dimensões que hoje já é uma realidade até as crianças de seis anos. Então isso é muito legal. Sheila, você mencionou algumas especializações, você é terapeuta ocupacional, uma colega é psicóloga e a outra... Pedagoga. Pedagoga. Você acha que para alguma casa espírita se associar a esse tipo de programa há necessidade de que sejam com profissionais assim como vocês? Não, de forma alguma. De forma alguma. Essa junção e essa mistura veio pelo facilitador da amizade. Juntamos sim os saberes, os conhecimentos. Mas não. E é interessante que hoje quem nos ajuda muito, que virou evangelizador que nunca foi são as mães. Muitas das mães que estão conosco passam a nos ajudar e hoje já são trabalhadoras conosco. Outras saíram e voltaram para suas casas de origem implementando um programa lá. E muitos que já são evangelizadores nos procuram. Volta e meia a gente faz uns cursos porque se a pessoa pegar a lógica do trabalho o resto deslancha. É só a lógica. Que sai da carteira e da mesinha para o bebê não é adequado. O bebê não sabe sentar. Então, isso que a gente fez, mas depois que começou até essas dimensões que a gente não imaginava, outros evangelizadores começaram com essa demanda de tentar vivenciar isso com crianças maiores e a gente está vivenciando isso lá e dá muito certo. É muito envolvente, mas não precisa de ser pedagogo, nada disso. Se você tem uma formação, ótimo, vai somar como se fosse qualquer outra coisa. Mas o evangelizador, ele tem plenas condições de começar. inclusive quem nunca evangelizou, como é o caso de muitas mães que estão conosco. E a parte, por exemplo, da criatividade musical, essas canções que vocês criaram, isso foram vocês três ou você teve a ajuda do marido, que é a música? Como é que foi o evangelho? Por incrível que pareça, ele não me ajudou ainda nisso, não. Ainda tem que me ajudar. É um futuro promissor para ele. Casa de Ferreiro. Espeto de pau. E é. Mas então? Nós somos criando conforme a necessidade. E o pessoal fica assim, ah, e aquela musiquinha? Como é que canta? Como é que canta? A gente fez a musiquinha. E a gente tem o programa. Mas é um pontapé inicial. A gente quer estimular que as pessoas também façam a musiquinha. Porque eu posso chegar assim, ô Marcel, bom dia, Marcelo, do meu coração. Eram coisas que a gente queria falar para a criança. Então, a gente usa muitas músicas do universo infantil. O universo espírita infantil musicalmente é muito rico. Aqui em Imbra Horizonte nós temos o Grupo Segredo, nós temos o pessoal do Coração Palpita, que é fantástico. Temos a pastas antigas da Kodimi, que tem várias musiquinhas infantis ali. E é legal a gente lembrar o André Luiz, quando ele fala lá no Conduto Espírita, de utilizar conteúdo integral espírita. É muito importante isso. Para que o vínculo da criança já se torne ali, intencional. Porque quando se faz uma música, você já tem aquela intenção. Então, já está impregnada naquela energia espírita evangelizadora com esse objetivo. Então, é importante fazer isso porque a gente viu em vários lugares, às vezes mais por comodismo, de se usar as musiquinhas que usam na escolinha. E aí, a criança canta a musiquinha no berçário, na escolinha, a semana inteira, vai lá na evangelização, canta as mesmas músicas. Então, é importante, muito importante, utilizar as músicas espíritas infantis porque são compostas com esse fim. Então, por exemplo, a gente tem lá uma musiquinha antiga que é assim, Toda noite foi só tristeza Nenhum peixe se viu Mas quando o sol nasceu na areia Jesus surgiu Olha só, contou a história. Então, tem uma intenção, tem uma vibração, tem uma energia espírita por trás disso e que é muito importante de se valorizar, de prestigiar. Porque se a gente fica cantando aquelas mesmas musiquinhas da história pra criança, isso já não é novidade. Olha, igual da minha escolinha, o pensamento vai lá pra escolinha, pro coleguinha, pra professora, porque a música faz isso. A música nos leva, nos conduz pra aquele vínculo que a gente tem. Quando a gente começou, é interessante porque por intuição a gente lembrou de uma música e a gente ficou muito emocionada porque outras pessoas também ficaram emocionadas. Que era Uma musiquinha que eu fui evangelizada com essa música. Então, quando eu era criança que eu ia cantar essa música. Então, quando eu cantei me deu aquela emoção e em outras pessoas também que você viu o poder que a música tem de criar esses vínculos. E com as crianças e na aula isso é muito importante. vale a pena. Nos nossos cursos a gente fala assim, ó, vamos fazer essa aula, vamos procurar uma música que tenha a ver com esse conteúdo porque ali já vai estar fixando o conteúdo. Isso é muito legal. Sheila, vamos falar um pouco agora sobre dificuldades. O que você já enfrentou nesse universo dos bebês na evangelização? Bom, dificuldade existe. Tem as pressões espirituais que a gente sabe que qualquer lugar pra gente implementar algum trabalho, isso vai acontecer. Vai acontecer pressão espiritual, às vezes vai acontecer resistência da casa por não conhecer o modelo e acreditar que que não vai dar certo, né? Mas essas dificuldades elas são depois que o trabalho começa a gente nem lembra mais dessas dificuldades. Tem. quando eu me lembro de algumas vezes assim, quando a gente começou o trabalho o trabalho de evangelização de bebês uma dessas aulas, eu sonhei que queriam me prender. Eu falei assim, você não vai, você não vai, você está amarrada, você não vai. Acordei o Júlio cedinho, falei assim, Júlio, não podemos atrasar na evangelização, tive um sonho muito ruim, me ameaçando, que eu me amarrar, que eu não ia pra lá e tal, e não podemos atrasar. Eram antes de sete horas, fui tomar banho. tomei meu banho e tal. Quando eu saio, a lingueta da porta quebrou. E eu fiquei presa dentro do banheiro. Aí o Júlio ainda passou uma chave assim debaixo do banheiro e eu fui tirando, sabe aqueles pininhos assim da dobradiça? Eu fui batendo ali, batendo ali, até arrancar a porta. Mas já eram dez e meia da manhã. Então, a sorte que eu tinha entrado com o celular pra dentro do banheiro, que hoje o relógio é o celular, eu liguei pras meninas, olha, os bonecos estão em tal lugar assim, assim, assado. Você vai fazer a aula dessa forma, assim, assim, assado. Olha, tô presa no banheiro, vocês pegam isso, pega aquilo, outro. Aconteceu a aula, mas eu não fui. Então, são dificuldades que acontecem para o evangelizador, para os pais, da criança, às vezes, passar mal antes de ir, que não vai, né? As pessoas perguntam muito pra gente assim, mas evangelizando de bebês, mas não fica muito, as crianças não choram? Raramente as crianças choram na sala. Raramente. Acontece de chorar? Acontece. Às vezes a mãe amamenta, levanta um pouquinho, volta, né? Tem ainda aquela questão assim, ah, problema mediúnico, vai acontecer alguma coisa mediúnico. Nunca vivenciamos nada parecido com isso. Pelo contrário, muitas mães nos procuram, falam assim, olha, minha filha não dorme, não dorme à noite, não sei mais o que fazer, eu não sou espírita, mas me falaram que se eu trouxesse para evangelizar, melhorava. e realmente acontece depois de um tempo que assim, olha, a minha filha passou a dormir a noite toda, ou pelo menos dorme mais tempo do que dormia antes. Depois da visualização tem o passe, a espiritualidade está atuando, né? Nós temos notícias do trabalho que é feito do plano espiritual, toda a organização que é feita, as fichas espirituais de cada criança, não só do histórico da vida dela nesta encarnação, mas de dados passados, do vínculo da família, do trabalho que é feito com a família para que essa família chegue na evangelização, do trabalho que é feito com o evangelizador para que esse evangelizador chegue, se prepare, nas telas, que é como se fosse uma reunião mediúnica, nas telas que são plasmadas na sala para que não só as crianças absorvam, mas que o evangelizador absorva e que coloque. Então, a gente tem notícias de todo esse processo, não é só no nosso trabalho, é no processo na evangelização como um todo. Então, a gente não pode esquecer dessas situações. Então, pode ter alguma criança com algum problema mediúnico? Claro! Nós nunca soubemos disso. As notícias que a gente tem é criança que às vezes adoecia muito, criança que não dormia à noite, que às vezes são levadas para a evangelização e que levam os pais para o espiritismo. Porque pais que não eram espíritos passam, tiram aquele medo de espiritismo, eles vão vivenciar o evangelho ali com a gente, a gente vai fazer a rodinha e vamos para Nazaré, todo mundo junto, senta no chão, e tem o lago, porque assim, pesca maravilhosa, a gente faz um barco. Vamos entrar dentro do barco, todo mundo entra dentro do barco. Ah, vamos pescar. Pescou? Não, não tem peixe. Pescou? Não, não tem peixe. Até o momento que a gente vai fazer virar o peixe. Então, as aulas são muito vivenciais e os pais participam junto e isso modifica. A gente trabalha, a gente fala muito disso, tudo isso que a gente faz, essa estímula sensorial, é um trabalho artístico. Seja uma dramatização, seja com bonecos, ou seja, e quando a gente vai lá na frente trabalhar com estímulos sensoriais, a gente leva gelatina e os bebês vão pintar com gelatina. Eles pegam a gelatina, passam na folha, comem, então todo mundo só de fraldinha, mas eles passam, passam na perna, é a sensação do melado. Então, a gente trabalha de uma forma muito artística e a arte transforma. A arte tem esse poder, como a música, que atinge ali o hemisfério direito da pessoa e que são outros canais de registros que não os nossos outros, da fala comum. então ela registra de uma forma diferente e a arte também acontece dessa forma. Então, toda essa vivência, ela é muito artística. Então, a criança, ela vai vivenciar o processo sensorialmente, ela vai sentir, ela vai tocar, ela vai experimentar. Na nossa aula de amanhã, a gente está programando para a turma de 5, 6 anos, é o nascimento de Jesus. Então, eles vão ter aula de nascimento de Jesus, só que, eles vão fazer o parto. Como vai ser isso? Lá, Humberto de Campos traz para a gente que a estrela de Belém era uma pleia de espíritos superiores que acompanhavam o nascimento de Jesus. Então, para a nossa aula de amanhã, é que as crianças vão ser esses espíritos. e a nossa bonequinha lá, que é a Maria, então, lá dentro vai ter, tem aquele balãozão grandão, então, tem um bonequinho lá dentro, nós vamos colocar gelatina, farinha de trigo. Então, as crianças, a gente vai colocar, só faz de conta que eles vão ser os espíritos que vão ajudar. Então, eles vão dar o passe. A gente fez umas roupinhas de TNT mesmo, que a gente vai colocar só para caracterizar de uma forma diferente. Não que seja assim, só para eles entrarem naquela situação. no personagem. No personagem. E eles vão ajudar Jesus a nascer. Então, a gente saiu daquele processo que é da manjedoura. Outra, pode fazer isso também, vivenciar isso também. Mas, a gente teve ideia, e essa ideia não foi nossa, já, a gente foi trabalhando essa ideia, mas que, eles vão ajudar no parto da Maria. Então, eles vão ajudar a fazer Jesus. E antes disso, a gente cochila. Jesus vai nascer no seu coração. Jesus vai nascer no seu coração. Olha, esse mesmo trabalho com bebês, quando eu trabalhava no Hospital André Luiz, a gente trabalhava na coordenação do departamento espiritual. E no Hospital André Luiz, tem a evangelização dos pacientes. nós implementamos este mesmo programa de bebês com os pacientes. E são pacientes de transtorno mental e de usuários, de dependência química. Também. Mas, nessa turma, eram psicóticos graves, depressões crônicas, alguns casos bem graves. e a gente fez essas maquetes justamente para que eles vivenciassem de uma forma mais concreta aquilo. E, para nossa surpresa, os pacientes mais lúcidos foi quem se interessaram mais. E, quando a gente falava, nessa aula de nascimento, a gente fez o censo, a viagem de José Maria, de Nazaré, até Belém, o caminho que não existia, todas as dificuldades, não existia carro, não existia. então a gente vai colocando assim na realidade e mostrava na maquete. Não tinha carro, não tinha pousada, era a pé, no burrinho. Se chovesse, tavam chuvas, né? O sol quente. E para ir no banheiro? Não tinha banheiro? Então, você vai, você vai se colocando naquele lugar. E é interessante que nessas maquetes, nesse grupo de pacientes, a gente tinha uma montanha ali que era dura, dura, pesada, que os pacientes iam, e que José Maria é subindo e tal. Aí o paciente falou assim, pois é nessa hora que a gente tenta suicídio. E aí, nessa montanha que a gente tinha, a gente virou a montanha, porque logo aqui, assim, tinha um oásis. E a gente começou a conversar sobre isso. Pois é. E às vezes a solução estava a um passo. Então, eles vivenciavam isso de uma forma muito concreta, muito real, sabe? E nessa aula do nascimento de Jesus, quando a gente via com esse mesmo cone que a gente usava com os bebês, e cochichava no ouvido de cada um, Jesus vai nascer no seu coração. Olha, todos se emocionavam. E a gente ficava surpreso com aquela reação. Então, esse programa, que é utilizado com adultos, também funciona, porque ele é vivencial. A pessoa vai se colocar naquele lugar, vai tentar experimentar aquelas sensações. E isso é fantástico. Sheila, me diga uma coisa. Nas turmas de evangelização de bebês, vocês têm limites de número de criança por turma? Olha, nunca colocamos limite. para a nossa sorte, sempre falta muito e vai muito. Então, assim, tem aqueles que são muito frequentes, que sempre estão lá. Mas, às vezes, tem uma virose, uma gripe... Mas você teria uma sugestão? Por exemplo, se você tivesse de pôr um limite, supondo que tem entrantes a cada semana. O que você diria sobre isso? Teriam que ser uns 10, 12, no máximo. Porque fora as crianças, tem os pais. E não dá para ser o casal, porque quando está vazio, o pai e a mãe quer participar, porque é outra briga. Porque os pais, os dois, querem ficar na turma. Não, tem jeito. Tem que ser um só. Essa é uma das regras, então, que vocês impõem. Não, não é uma regra. Assim, a gente pede, hoje a gente está muito cheio e vai ter que ficar um pai, um familiar só. Aí um sai. Nunca chegou de ficar em todos, porque, por exemplo, na minha turma, ano passado, se fossem todos num dia só, eram mais de 30. não caberia nunca e é inviável a sala. Mas a gente conseguia manter uma média, assim, de 10, 12 crianças por sábado. Sempre tinham aqueles mais frequentes, mas sempre tinham aqueles que um adoecia. E bebê, tem muito isso. Tem uma febre. Principalmente se a mãe de primeira viagem, não vai a visualização. Aí falta, aí no outro, o outro vai. Ainda bem, porque senão a gente não conseguiria. Mas eu acho que o limite máximo teria que ser ali de 10 a 12 estourando. Outra coisa, se alguma casa espírita que assistia, algum representante de casa espírita assistia aqui o nosso programa, desejar obter material de vocês, vocês têm material escrito, vocês têm alguma coisa assim para fornecer ou não? Pois é, ainda não. Ainda não. Ainda não. Nós estamos escrevendo. Nós temos um roteiro básico assim do nosso planejamento. Nós temos. A gente pode enviar isso. Nós estamos escrevendo as aulas não que elas tenham que ser seguidas dessa forma, mas é só para entender a lógica do trabalho. Aí a pessoa vai se adequar. Porque tem situações, sabe Marcelo, de casas, por exemplo, que já acontecem, casas que atendem crianças muito pobres e que os pais não vão. Vai quem? O irmão mais velho com aquela renca de irmãozinho. Então tem essas situações. Tem as situações de creche. Nós já fizemos um trabalho uma vez numa cidade que eles queriam implementar isso na creche. Não tem a presença da mãe. Mas aí vai ter que ter bastante cuidador porque a gente mexe muito com coisa que pode colocar na boca. Porque na sala o combinado é o seguinte, cada um vai cuidar da sua boquinha. a gente mexe com pedra, com areia, com terra. Então a mãe está ali vigilante olhando. De vez em quando alguém ainda come uma terrinha. Né? mas a gente não tem assim ainda um programa escrito sistematicamente ainda não. Ainda estão em fase de crescimento. Mas nós estamos planejando, nós estamos escrevendo, mas não está finalizado. Para a gente finalizar, eu gostaria de pedir, sugerir que você deixasse para o internauta o nome da casa espírita, o endereço eletrônico, o telefone, alguma coisa de contato que o pessoal possa ler na legenda que a gente vai colocar se quiserem contatar você. Sim. Eu acho que um e-mail seria melhor. Ok. É Sheila Cor S-H-E-I-L-A-C-O-R Sheila Cor arroba criato ponto com ponto br Nós abrimos um grupo de bebês no Facebook que eu acho que se colocar lá evangelização de bebês acha a página e o Facebook e nos procure que a gente adiciona. Ali a gente troca algumas informações. Tem uma página que foi criada e tem um grupo. E a casa espírita que vocês atuam é? A casa que nós frequentamos é o Maria de Nazaré que fica que fica na rua Castigliano 711 no Padre Eustáquio Belo Horizonte Belo Horizonte e tem várias outras casas hoje em Belo Horizonte que funcionam. Então tem no Werner tem no Manuel Felipe Santiago tem no Instituto Meimei Mas isso com vocês? Não. Com outras adotando o mesmo método? Com outras pessoas. É. Tem o pessoal em contagem pessoal no Barreiro que eu não sei exatamente as casas mas hoje tem vários locais porque se todo mundo for pra lá não vai caber. O Glax começou. O Glax começou. O Glax começou. A gente ficou muito feliz. E no Glax teve a evangelização vários dias à noite. Então assim a gente ficou muito feliz. Então assim os frutos estão acontecendo por aí. Bom, nós vamos agradecer a Sheila Passos pela essa chuva de informações que ela nos deu aqui né? As chuvinhas de informações e temos certeza que os nossos internautas e os nossos ouvintes vão apreciar demais essa entrevista. Muito obrigado. Nós agradecemos pela oportunidade que as pessoas abram os corações e as mentes pra esse novo trabalho e evangelizar com prazer não só pro bebê mas pro evangelizador pros pais né? Porque a boa nova ela tem que ser recebida em nossos corações assim com essa alegria com o prazer que a gente percebe com os bebês. Muito obrigada. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo Deixe a sua opinião em nosso site